E aí pessoal, vou mostrar como passar para o sistema de gays protetores de link Aqueles que tem que cadastrar o celular Pois bem, você tem que ter o Google Chrome ou o Mozilla Firefox Que tem na Arte Explorer, não dá nem entende Bom, eu estou usando aqui o Google Chrome Aí você, vai até aqui, vou baixar qualquer coisa Só um... E aí, deu ali Vamos lá aqui, Microsoft Office Está demorando um pouquinho Aí, ó Você vai aqui Espera aí um minuto que o meu computador está lento Você clica E download Pelo Mega Upload Vai ter uma página adicional aqui, ó Que é puro anúncio Mas isso sai em alguns sites Você fecha ela Aí vai aparecer ali Opa, não é isso aqui Vai clicar aqui O computador é lento aqui Se quiserem realmente saber, esperem Aqui, ó Página do seu download Agora Se você clicar com o botão direito aqui, ó Você clicar com o botão direito aqui, ó Não vai aparecer Para... Para receber o código fonte Então, você vai nessa página Então, você vai nessa página Nessa página Você clica Com esse botão aqui Botão direito Botão direito do mouse Certa Recribir Código fonte Recribir Código fonte Código fonte Aí, você vai na página Do download Que tem que cadastrar O celular Você copia Todo link Assim Aí, aqui Você apaga Só o link e deixa o video source e os dois pontos também, você só esse aqui fora os dois pontos, aí você apaga, você cola, não clica em colar e ir para o que isso não dá, aí ele vai identificar, clica em colar, aí nisso aqui, você aperta enter, a gente vai esperar um pouquinho, o computador é um pouco lento, para vocês que estão perdendo a paciência, não tem como paciência, olha só, aí vocês vão digitar no teclado, segura a tecla control e aperta F, aí solta, vai aparecer isso aqui, no Firefox vai aparecer embaixo, eu acho, já você digita, por exemplo, eu cliquei lá antes, era www.megaupload, então vou botar www.mega, tá ali o link, ó, só que não vai clicar no link inteiro, ó, você vai ter que, vai ter que selecionar só a parte que você quer, ó, por exemplo, vai selecionar. Ó, o cachorro tá latindo aqui, aí você copia essa parte aqui, você vai colar aqui, você apaga isso aqui, você cola e vai. Desculpa no cachorro aí, falou galera, esse mexedor de saco aí, aí você vai aqui, você dá um enter, meu computador é lento, por favor, para você que está perdendo a paciência, não perca a paciência, esse vídeo vai realmente ajudar você, que você está precisando passar por cima de um cadastro do celular, esse vídeo não é um fake, não é uma mentira, isso aqui é tudo verdade, funciona mesmo. Falou? Até aqui mesmo, você pode botar. Bota o link, cola e vai. Já que aquela página não está ainda. Vai. Bom, o computador não está entrando aqui, mas aí galera, é isso, tá? Para vocês terem alguma dúvida, poste um comentário aí, eu vou responder, falou? Ah, e por favor, acesse o meu canal e clique em gostou, se gostaram, porque o meu canal vai mal acreditar, por favor. Valeu galera, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.